O que é o Uruguai? Ao meu lado o Caioba, o Caio Ribeiro, vamos juntos para a grande decisão, maravilha, futebol em estado puro. O que é o Uruguai? A competição termina hoje, é dia de finalmente a gente conhecer o campeão, de ver a equipe que vai erguer a taça e bombar em todos os programas de esporte amanhã. Os dois times jogaram muita bola para chegar até aqui, e agora ninguém vai querer o segundo lugar. As emoções são grandes, e assim também deve ser a dedicação e o esforço de cada jogador para alcançar esse título. A bola sai e teremos o sexto escanteio. Bate, manda para a área. Gol! Que arco, o placar da decisão, final de Copa, está fazendo. Final pegada, gol importante, não tem nada decidido. Olha aí o replay, bola bem batido lá para a área. E aí, a queima-roupa não teve outra. Bola no fundo da rede, gol de oportunismo. Bola no fundo da rede, gol de oportunismo. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Fernandes. Cristian Medina. Bola cruzada, quem é que chega? Faltou o capricho, morreu a jogada. Cavani, é o matador. Está em campo, destaque para ele, Caio. Não é todo dia que a gente tem um jogador que está a um golzinho de bater o recorde da artilharia da competição. Com toda essa motivação, eu não consigo imaginar ele passando em branco hoje, Vilani. A de víncula com a bola. Fernandes. Cavani. Parte para cima o Boca Juniors. Quero ver. Tem espaço, dá para avançar. Gol! De empate. Tudo em vão. Final eletrizante, Caio. O jogo promete, Vilani. Os dois times vão com tudo para cima. Linda jogada individual. Ganhou o campo, invadiu e marcou. Gol liso, rápido. Passar um sabonete no menino, Caio. Conduziu com categoria e aí teve tranquilidade para finalizar. Belo gol. Um a um no placar, jogo aberto. E botou para correr. Impedimento para gerar assunto para mais de dia, Caio. Vai ter discussão, mas eu achei que estava um pouquinho à frente, sim. Foi por pouco, mas a arbitragem acertou. Corta o passe. Bola recuperada. Enzo Pérez. Federico Fernandes. Aposta a bola, muda de dono. A bola é boa. É boa a bola. A oportunidade é legal. O pessoal está mais brigando do que jogando na meiuca. Ninguém fica com a bola dominada. Carrillo. Bola sendo trabalhada no ataque. Terço. É só o capricho para fazer. Isolou. Tentou colocar, não deu para ele, Caio. A finalização saiu completamente sem direção, Vilani. Faltou capricho. Cristian Medina. Posse de bola perdida. Chegou uma boa. Desarmando a bola. Sai pela lateral. Ascaciba. Puxa o ataque. Tem apoio. Atenção, Júlio. Afasta o perigo. Que defesa. Pode partir. Tem espaço. Manda para fora. E ele dava cara a cara, Caio. Faltou um pouquinho de sorte. O goleiro cresceu. E ele acabou jogando para fora. Mas passou perto. Cristian Medina. O Boca Juniors avança. Livre pela lateral. Bola enfiada. Olha só. Nas costas. Que bola. Bela defesa. Espalma para longe. Que defesaça do goleiro, Vilani. Se não fosse ele, a situação do time podia complicar no jogo. Eles iam ficar atrás do placar. Atenção. Se fizer. Pula à frente. Gol. Importantíssimo que vai garantindo a vitória. O título da Copa. Que hora boa para pular à frente do placar. Agora é se segurar lá atrás para garantir o título. Veio com muito perigo e não deu para alcançar. Foi no limite. Contou com a trave para entrar no gol. Poucos centímetros para o lado e a história era outra. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Ascacibar. Enzo Pérez. Carrillo. Pérez. Carrillo. Recupera a bola sem falta. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. E é isso. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem muita bola rolando. Intervalo de jogo. Apita o árbitro. A bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora para o jogo. Pérez. Ascacibar. Ascacibar. Alto mirando. Defendeu. Vai mostrando o serviço goleiro. Esquenteio. Pressão para empatar. Cobro. Manda na água. Advincula. Vem, consegue o desarme Vem com a bola, se quiser, passa Bola perdida Usa o corpo como se fosse escudo Ascacibar Altamirano Se antecipa, intercepta o passe Se precisar, tem opção Perderam a bola Parecia um bom ataque Federico Fernandes Está produzindo a bola Vai empatar, atenção Tranquila a defesa Cavani Não conseguem ficar com a bola dominada Ascacibar Toma a bola no mar Arrisca que dá Rápido goleiro Cara, 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 defende Caio Que defesa espetacular O jogo está parado Vai subir a placa Temos substituição Tentativo de cobrança curta Tentativo de cobrança curta Boa bola Pode vir o perigo Bloqueia A finalização Na trave, atenção Está em jogo Ataque desperdiçado Ascacibar Ascacibar Ele vacilou Perdeu a posse da bola Que chance Tira a tinta Vai para fora Cara, cara Ele emendou uma bomba Ele exagerou um pouquinho Na força Milani Bateu muito forte E aí acabou faltando Um pouquinho de direção Federico Fernandes Enzo Pérez Pérez Carrinho Eles recuperam a bola Na defesa Na moral Blanco Opa Fica sem espaço A bola sai Enzo Pérez Ascacibar Pérez Na insistência Na insistência Última bola do jogo Deu bote Intercepta o passe A bola é boa É boa a bola A oportunidade é legal Esse canteio Pode ser a última chance Para empatar o jogo Movimentação no banco de reserva Substituição Escanteio Escanteio Batinho Salva Que bloqueio Bloqueio Está acabando 43 Segundo tempo É agora Para ampliar Gol Para colocar as duas mãos Bola rolando 3 a 1 No placar Que passe Desce Para o ataque Fim De papo O título Da copa Está garantido Quero te ouvir Caio Temos um campeão Cada atleta Hoje escreveu Seu nome Na história Do clube Eram dois Grandes times Nessa decisão Está todo mundo De parabéns Assim é o futebol De um lado Muita tristeza Do outro Muita alegria O título O que não dá Para a gente questionar É o que foi merecido Caio Foi sim Guga No fim Venceu o melhor time É agora Coração acelerado Batendo mais forte Todo mundo a postos Daqui a pouquinho Vai ser o momento De levantar A taça Caiova Quem já foi atleta Sabe como é incrível Viver um momento Como esse Guga É muito trabalho Muito suor Muito sacrifício Para você chegar Até aqui Por isso Tem que aproveitar Demais Esse momento Ah estou contigo amigo É curtir demais O pódio É gritar alto Para todo mundo Ouvir É campeão É campeão Parabéns Para toda equipe Levam a taça Para mais perto Para mais perto Da torcida Para comemorar junto Esse título Também é da galera Caiova É muito A torcida Foi fundamental E ajudou demais Festa no campo Festa na arquibancada Futebol Se unindo Jogadores reunidos Para tirar aquela foto Do que vai entrar Para a história Caio Tem que caprichar Ninguém vai querer Sair mal Nessa foto Não Guga A torcida Tchau, tchau.